Certamente 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 Abaixo 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 Alma 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 Avião 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 Cavalo 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 Afinida 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 Em direção Cavalheiro 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 Estátua 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 Facto Facto Certamente 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 Abaixo 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 Amo Afinido Aleman Avila Associação Vocês요 eu falo Avila Alta Avila Avila Cavalo Avenida Avenida Em direção a Em direção a Cavalheiro Cavalheiro Estátua Estátua Facto Facto Perceber 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Experiência 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 Molhado 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 Discurso 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 Desastre 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 Lixo 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 Propósito 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 Convite 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 Perceber Perceber Algum lugar Algum lugar Experiência Experiência Molhado Molhado Discurso Discurso Desastre Desastre Lixo Lixo Cadeia 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 Propósito Propósito Convite Convite Continuar 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 Troca 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 Trisão Prisão Prisão Importam Oriental 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 Perdoar 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 Fantasma 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 O O O O O Castanho 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Continuar Continuar Troca 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 Prisão 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 Importam 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 Oriental 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 Perdoar 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 Fantasma 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 O O O Castanho 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 Cartão Postal Postal Cartão Postal Solitário 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 Pinista 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 Rezo 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 Respirar 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 Cérebro 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 Vintura 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 Cículo 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 Remo 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 Lápis 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 Tremor 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 de terra Tremor de terra PINISTA REZO REZO RESPIRAR RESPIRAR CEREBRO CEREBRO PINTURA PINTURA CICLO CICLO REMO REMO LÁPIS TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA EMPRUSTAR 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 Ovalha 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 Asa 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 Biscoito 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 Mistério 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 Instructor 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 Entirrar 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 Cortina 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 Teatro 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 Máquina 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 Emprestar Ovelha Ovelha Asa Asa Biscoito Biscoito Mistério Mistério Instructor Instructor Enterrar Enterrar Cortina Cortina Teatro Teatro Máquina Máquina Opinião 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 Independência 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 Perder-se Prever 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 Decidir 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 Piloto 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 Golfe 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 Clima 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 Sensato 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 Enganação 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 Ciera 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 Opinião Opinião Independência Independência Perder Perder Decidir Decidir Piloto Golfe Golfe Clima Clima Sensato Sensato Enganação Enganação Ciaria Ciaria Sorte 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 Rápido 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 Recusar 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 Conquistar 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 pavimentar 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 Queimar 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 Quadrinho 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 acento 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 toque 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 ladra-o 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 sort rapido rápido recusar recusar conquistar conquistar pavimentar pavimentar queimar queimar quadrinho quadrinho acento 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 toque toque ladra-o 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 diamante 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 inteligente 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 bonito Gordura período de férias Senhor Picante 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 Incrível 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 Sistema 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 Treinador 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 Diamante Diamante Inteligente 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 Bonito Bonito Gordura 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 Período de férias Período de férias Senhor 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 Picante 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 Incrível 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 Sistema 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 Treinador Treinador Tribunal 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 Poucos 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 Cisne 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 Trimestre 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Separado 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 Falhou 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 Assar 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 Saltar 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 Proprietário 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 Tribunal Tribunal Poucos Poucos Cisne Cisne Trimestre 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 Assar Assar Saltar Saltar Proprietário Proprietário Bandeira 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 Caro 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 Padaria 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 Carteira 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 Músico 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 Piramide 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 Rocha 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 Temperatura 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 Guia 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 Jato 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 Bandeira Bandeira Caro Caro Padaria Padaria Carteira Carteira Músico Músico Pirâmide Pirâmide Rocha 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 Temperatura Temperatura Guia 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 Jato 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 Subir 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 Amizade 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 Preencher Preencher Vencimento 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Ciúmes 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 Provista 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 Oceano 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 Chorar 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 Subir Subir Amizade Amizade Preencher 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 Vencimento Vencimento Em vez Em vez Lugar Lugar algum Lugar algum Lugar algum Ciúmes Ciúmes Provista Provista Oceano Oceano Jurar Jurar Etual 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 Bulwitz Culpa 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 Ventilador 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 Ficção 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 Norte 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 Todo 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 Longe 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 Aconselhar 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 Tecnologia 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 Atual Atual Poluir-se Poluir-se Culpa Culpa Ventilador Ventilador Ficção Ficção Norte Norte Todo Longe Longe Aconselhar Aconselhar Tecnologia Tecnologia Reciclar 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 Deus 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 Humano 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 Rota 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 Voar 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 Porcento 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 No exterior No exterior No exterior No exterior No exterior Desolado 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 Linha 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 Faço 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 Reciclar Reciclar Deus Deus Humano 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 Rota 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 Voar Voar Porcento 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 No exterior No exterior No exterior Desolado 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 Linha 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 Faço 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 Terra 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 Nervoso 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 Apertar 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 Coração 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 Suponha 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 Tambor 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 Borda 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 Direção 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 Roubar Roubar Cimeira 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 Terra 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 Nervoso Nervoso Apertar Apertar Coração 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 Suponha 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 Tambor 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 Borda 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 Direção 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 Cora plateia Borda Cora Cora Cimeira Costa 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 Atraso 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 Mordida 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 Efeito 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 Título 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 Tulfone 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 Cultura 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 Tulfone 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 Mar 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 Serias 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 Costa 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 Atraso Atraso Mordida Mordida Efeito 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 Título Título Tulfone 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 Cultura Cultura Do Madeira Do Madeira Do Madeira Mar Mar Serias Serias Dimitzi 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 Construtores 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 Difícil 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 Frase 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 Metade 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 Liberdade 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 Prata 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 Lento 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 Compromisso 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 Bateria. 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 Limites. Limites. Construtores. Construtores. Difícil. Difícil. Frase. Frase. Metade. Metade. Liberdade. Liberdade. Prata. Prata. Lento. Lento. Compromisso. Compromisso. Bateria. Bateria. Energia. 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 Início. 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 Fundição. 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 custo rapidamente rapidamente sugerir 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 imperador 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 golpe 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 tráfego 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 cumprimentar cumprimentiar cumprimentar 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 Energia Energia Início Início Fundição Fundição Custo Custo Rapidamente Rapidamente Sugerir Sugerir Imperador Imperador Golpe Tráfego Tráfego Cumprimentar Cumprimentar Frango 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Permitires 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 Brillante 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 Sabedoria 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 Conto 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 Concurso 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 Pena 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 Parece. 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 Frango. Frango. Como um ouro. Como um ouro. Permitir. Permitir. Brilhante. Brilhante. Sabedoria. Sabedoria. Conto. Conto. Concurso. Concurso. Pena. Pena. Pared. 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 Pérez. Glometro. 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 Chantar. Xantar 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 Acreditam 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 Ainda 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 Pia 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 Sentido 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 lixo monstro 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 já 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 quilômetro quilômetro chantar chantar acreditam acreditam ainda ainda pia pia sentido sentido cego cego lixo lixo monstro 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 já 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 dinheiro 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 Envergonhado. Envergonhado. Movimento. Movimento. Movimento Movimento Maravilha 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 Espero 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 Canguru 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 Tijolo 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 De repente De repente De repente De repente Sniant 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 Comunicação 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 Dinheiro Dinheiro Envergonhado 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 Movimento 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 Maravilha 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 Canguru Espero Espero Canguru 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 de repente semiante semiante comunicação comunicação visão 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 formato 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 estação 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 pastar 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 impressionante 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 Conduzir Café 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 Resultado 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 Personalizadas 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 Aguarde 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 Visão Visão Formato Formato Estação Estação Pá estar Pá estar Impressionante Impressionante Conduzir Conduzir Café Café Resultado Resultado Personalizadas Personalizadas Aguarde Aguarde Futebol 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 Além de Além de Além de Além de Exterior 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 Batida 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 Corredor 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 Sempre Sempre Capitão 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 Futebol 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 Nível 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 Além de Além de Além de Além de Exterior 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 Batida 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 Corredor 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 Sempre Inundar 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 Capitão 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 Est kontrop color Biblioteca 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 Média 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 Comédia Empurrar, 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 tesouro, 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 mentira. Mentira, mentira, mentira. Sul, 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 sul. Vento, vento, vento. Vento, clássico, clássico, clássico. Machucar, 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 machucar. Lígan, lígan, lígan. Tipo, 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 tipo. Média, média, média. Empurrar, empurrar. Tesouro, tesouro, mentira. Mentira, mentira. Sul, sul. Vento, vento. Vento, vento. Clássico, clássico. Machucar, machucar. Lida. 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 Escritório. 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 Realizar. 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 Realizar Barco 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 Imenso 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 Caridade 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 Grama 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 Escolher 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 Honesto 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 Mundo 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 Escritório. Realizar. Realizar. Barco. Barco. Imenso. Imenso. Caridade. Caridade. Grama. Grama. Escolher. Escolher. Honesto. Honesto. Mundo. Mundo. Dificilmente. Dificilmente. Geral. 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 Sujo. 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 Sujo Amado 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 Cuidado 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 Banheiro 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Charlatão 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 Desajo-me Desajo-me Cruz Entre 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 Geral Geral Sujo Sujo Amado Amado Cuidado Cuidado Banheiro Banheiro Colega de classe Colega de classe Charlatão Charlatão Desajo 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 Cruz 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 Entre Entre Especial 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 Enquanto Fonte 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 Salve 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 Vale 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 Problema 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 Poder 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 Tradicional 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 Aeroporto 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 Estilo 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 Enquanto Enquanto Fonte Fonte Salve Salve Vale Problema Problema Poder Poder Tradicional Tradicional Aeroporto Aeroporto Estilo Estilo Ocidental 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 Contagem 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 Completo 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 Tornar-se 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 TASHA UNSTIDAD 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 CIENTÍFICUM 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 DIFERENÇA 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 PACÍFICO 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 Ocidental Ocidental Contagem Contagem Completo Completo Tornar-se Tornar-se Simples Simples Taxa Taxa Honestidade Honestidade Científico Científico Diferença Diferença Pacífico Pacífico Ganhar 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 Fada Father Apesar 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 Exceto 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 Menos 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 Paciente 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 Pol 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 Causa 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 Sino 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 Curs 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 Ganhar 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 Fada Fada Apesar Apesar Exceto 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 Menos 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 Paciente Paciente Pol 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 Causa 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 Sino 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 Curs Curs Curso Entrar em erupção 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 Distância 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 Estúdio 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 Trem 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 Pressione 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 Acidente 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 Agradável 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 Esforço 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 Nem 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 Tempestade 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 Entrar em erupção. Distância. Distância. Estúdio. Estúdio. Trem. Trem. Pressione. Pressione. Acidente. Acidente. Agradável. Agradável. Esforço. Esforço. Nem. Nem. Tempestade. Tempestade. Braço. 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 Partem. 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 A medida. A medida. A medida. A medida. Perfeito. 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 Vidro. 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 Vidro Chuva 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 Calendário 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 Ariã 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 Mueva 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 Guerra 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 Braço 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 Partem Partem A medida A medida Perfeito 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 Vidro Vidro Chuva Chuva Guiva Calendário 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 Edu é um Tensão Calendário Guerra Relatório 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 Condutor 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 Século 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 Nuvem 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 Cansado 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 Truque 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 Através da 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 Limora 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 Estragar 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 Relatório Relatório Condutor Condutor Século Século Nuvem Nuvem Cansado Cansado Truque Truque Através 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 Da Tumulo Tumulo Limora Limora Estragar Estragar Aja 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 Cobertura 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 Fim 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Espelho 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 Advogado 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 Cintilação 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 Feio 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 Cintavo 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 Haja Haja Cobertura Cobertura Fim Fim Ao longo Ao longo Espelho Espelho Pesado Pesado Advogado 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 Cintilação Cintilação Feio Feio Cintável Cintavo Apreciar 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 Vieta Vasco 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 SINCER 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 CALMA 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 MILHA 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 SUCAR SUCAR CHOCAR CHOCAR FERRAMENTA 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 PORTÃO 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 DENTRO 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 APRECIAR APRECIAR DETA DIETA BAXO BAXO SINCER SINCER CALMA CALMA MILHA 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 CHOCAR 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 FERRAMENTA FERRAMENTA PORTÃO 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 DENTRO 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 ORGANIZAÇÃO 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 Juiz 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 Escova 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Orar 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 Experimentar 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 Verdadeiramente 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 Dirigir 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 Crescimento 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Organização Organização Juiz Juiz Escova Escova Mergulho Mergulho Orar Orar Experimentar Experimentar Verdadeiramente Verdadeiramente Dirigir Dirigir Crescimento Crescimento Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Pipoca 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 Cinza 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 Evita 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 Alegs Alegues Alegues Alegre Gelo 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 Retorna 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 Fertil 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 Nacional 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 Perfeito 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 Operação Operação Pipoca Pipoca Cinza Cinza Evita Evita Alegre Alegre Gelo Gelo Retorna Retorna Fertil Fertil Nacional Nacional Perfeito Perfeito Arma de Fogo 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 Deficiente 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 Mente Ávido Aumentar 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 Chatear 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 Pargar 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 Produzir 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 Arma de fogo Arma de fogo Uivo Uivo Deficiente Deficiente Tratar Tratar Mente Mente Ávido 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 Aumentar 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 Pagar Pagar Produzir Produzir Valioso 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 Descobrir 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 Estrangeiro-me 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 Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, pote, 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 pote. Verifica, 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 larga, larga, larga. Largo, presente, 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 presente. A futuro, a futuro, a futuro. A futuro, a futuro. Explicar, explicar. Explicar, explicar. Explicar. Valioso. Valioso. Descobrir. 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 Estrangeiro. Estrangeiro. Em vez de, em vez de, em vez de, pote, pote. Presente. Verifica. Verifica. Largo. Largo. Presente. Presente. A futuro A futuro A explicar A explicar Silêncio 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fresco 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 Voz 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 Antigo 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 Chão 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 Abaixar 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 Milhão 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 Colhaita 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 Pato 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 Silêncio Silêncio Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fresco 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 Voz Voz Antigo 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 Hemos J ético Cuidado Antigo CIDO Líder Atenimento OU Milhão Em Está Clad Amo Colheita Pato Pato Objeto 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 Sobre 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 Reunião 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Matamol 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 Greve 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 Sinto 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 Torre Língua 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 Objeto Objeto Sobre Sobre Reunião Reunião Floresta Floresta Meteor Meteor Greve Greve Cinto Cinto Cinzento Cinzento Torre Torre Língua Língua Adormecido 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 Desaparecer 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 Membro 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 Excelente 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 Couro 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 Coro Rapidez 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 Portátil 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 Destruir-se 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Multidão 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 Adormecido Adormecido Desaparecer Desaparecer Membro Membro Excelente Coro Coro Rapidez Rapidez Portátil Portátil Destruir-se Destruir-se Local na rede internet Local na rede internet Multidão 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 Extro Cebutu